E agora chegou a hora da culinária, você vai aprender uma receita muito legal e um truque, Celso Cris, você de casa, muito bacana. Muitas vezes você faz um arroz doce, ele fica duro, você não sabe por que ficou? Você vai saber hoje, porque você coloca o açúcar na hora errada. Você vai entender, olha só, vamos começar então a receita de arroz doce muito legal e também tem um caramelo, que você pode fazer o caramelo tradicional ou com um truque que eu vou ensinar, fazer um caramelo, uma banana caramelada mais consistente, mais grossa. E a combinação da banana com o arroz doce é deliciosa. Então vamos lá, numa panela você vai colocar um litro de água, um litro de leite, perdão. Ao invés da gente cozinhar como a gente faz o nosso arroz tradicional, a gente faz no leite. Então um litro de leite, a proporção é a seguinte, um litro de leite para uma xícara de arroz, o arroz lavado. Esse é um truque legal também para a gente tirar o amido dele, para ele ficar mais gostoso, no caso do arroz doce. A não ser que você queira fazer um arroz doce mais cremoso, mas aqui então, arroz doce lavado, daí você peneira então uma xícara de arroz. A gente coloca o arroz no leite, então uma xícara de arroz para um litro de leite. E daí a gente faz o seguinte, o açúcar a gente não põe agora, nem o açúcar, nem o leite condensado. Se a tua receita tiver açúcar ou leite condensado, primeiro porque demora muito mais tempo para cozinhar o arroz. E segundo, que o arroz fica duro. Para ele ficar mais molinho, você vai fazer o seguinte, a gente pode sim colocar um pauzinho de canela aqui no começo, pode colocar três cravinhos da Índia, três cravinhos da Índia, e pode colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de sal, pouquinho sal. Isso a gente coloca antes. O resto a gente só vai colocar depois, ou seja, o açúcar, o leite condensado, sempre depois. Então aquele a gente deixa cozinhando. Numa outra panela, numa frigideira, você pode colocar duas xícaras das de chá, se você tiver o açúcar cristal, melhor. Se você não tiver, pode ser o açúcar convencional, para a gente fazer o nosso caramelo. Aí, é o seguinte, você deixa em fogo médio para baixo, nunca em fogo alto para ele não queimar, então de fogo médio para baixo. A gente começou o preparo do arroz. Então, a gente colocou do arroz doce, o leite, um litro de leite, uma xícara das de chá do próprio arroz. A gente colocou três cravinhos da Índia, um pauzinho de canela e uma pitadinha de sal. Aqui a gente vai deixar cozinhar, até que a gente consiga chegar no ponto que o arroz já está cozido. Não está totalmente cozido, mas está quase pronto, quase no ponto. E aí sim, só aqui, essa é uma dica muito legal, preste atenção, você sempre faz e fica duro, por conta do açúcar ou do leite condensado que você coloca aqui antes. Cozinhe ele antes, você vai ver que ele vai cozinhar de forma muito mais rápida. Cozinhou, daí sim, você acrescenta. Aqui a gente vai fazer com meia xícara de chá de açúcar. Então, meia xícara de chá de açúcar, que a gente coloca aqui para cozinhar. E coloca também uma xícara de leite condensado. Então, meia xícara de chá de açúcar. A combinação do açúcar com leite condensado. Tem receita que é só com leite condensado e tem algumas receitas que você tem uma quantidade maior de açúcar. Essa daqui a gente dividiu. Então, uma de leite condensado para meia de açúcar. Daí a gente vai misturar e aqui até que a gente consiga dar o ponto desejado. Se você gostar do arroz mais molinho, você deixa mais tempo aqui. Se você gostar do arroz mais durinho, você deixa menos tempo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Esse primeiro truque, você entendeu? Fácil, né? Primeira dica é fácil. Coloca o açúcar só depois do arroz cozido. Agora, a segunda dica é a seguinte. A gente tem um caramelo aqui na panela que a gente fez. Dessa mesma forma, colocamos o açúcar direto aqui. Sempre o açúcar cristal. É melhor para fazer doce, é melhor para fazer o caramelo. Aliás, semana que vem você vai acompanhar matérias incríveis que a gente gravou lá em Minas Gerais. Uma receita mais gostosa que a outra. Tem doce, tem salgado. E amanhã estreia um quadro muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Celso Cris, eu quero chamar a atenção de todo mundo, bancando o chefe. É super bacana. Porque assim, hoje em dia, é igual o técnico de seleção brasileira de futebol. Todo mundo, ou técnico, de time mesmo. Todo mundo é técnico. Na cozinha não é diferente. Eu tenho meus amigos que têm restaurante, falam assim, Edu, as pessoas vão aqui e dá palpite disso e faz daquele jeito e comigo é igual também. Aí a gente vai saber a verdade, se esses famosos sabem ou não cozinhar. Edu, você é um chefe diferente, porque você sabe ouvir às vezes uma opinião, mas tem chefe que fica muito bravo. Tem chefe que fica muito bravo, você pede, será que não dá pra trocar esse ingrediente? Ele fala, não, a receita é assim, não vou trocar nada. Tem chefe que fica bravo. Ah, mas eu acho assim, concordo com você, mas assim, a pessoa em casa, por exemplo, ela quer fazer o caramelo, eu vou ensinar a fazer um caramelo e vou flambar, por exemplo, com conhaque. Se ela quiser fazer sem, ela vai fazer sem. Não deixa de fazer a receita, por favor, faça a receita. Mas você adapta. Você é um chefe bonzinho. Mas não é isso, é o gosto de cada um. Você é fofo. Eu faço essa receita, a pessoa em casa, ela pode mudar com maior certeza, Celso. Aqui, por exemplo, eu tenho o caramelo, tá? Tem o caramelinho aqui. Eu nem ouviu. Você quer fazer com a banana, por exemplo, você quer fazer com a banana cortada assim, você pode fazer. Você quer fazer com a banana cortada assim, redondinho, assim, você pode fazer também, não vai ter problema, tá vendo? Aí você quer, misturado como eu tô fazendo, não, eu tô fazendo só pra exemplificar. Você quer fazer com a banana menorzinha, pode fazer também. Se você gostar, o truque é aqui, se você gostar dos pedaços maiores, corta maior. Se você gostar dos pedaços menores, corta menor. Desse jeito eu acho bacana, ó. Vamos cortar em rodelinho, que daí todo mundo come tudo, ó. Cortamos aqui. Cuidado com o dedo, só pra não cortar. Eu ia falar isso, eu não corto o dedo. Não, não. Se não cortar o dedo, é legal. Tranquilo, tranquilo. Aí, colocamos tudo aqui. Se bem que tem muita gente que torce pra isso, viu? Pra queimar a mão, pra cortar... Não, 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 cortar não, cortar não, cortar não. Queimar assim, quando você queima é legal, cortar não, cortar não. Não é no seu, né? Cortar não é legal, mas quando queima é legal, porque eu gosto do gritinho. Porque ele queima, ele grita, é fofo, né? Aí, ó, as meninazinhas aqui, vocês gostam também? É fofo, né, quando ele grita, ele queima... É assim, ó lá, elas sabem, elas sabem. Não é no dele, né? Não é no dele, por isso que é fácil. Mas tudo que é dos outros é fácil, ó. Presta atenção no caramelo. Voltamos aqui ao caramelo, olha só. Se você quiser fazer o seguinte, se vocês virem aqui dançarem comigo, o maior prazer. Vamos lá. Vem cá. É o seguinte, ó. Presta atenção, fizemos o caramelo. Esse caramelo pode ser feito só com açúcar e com a banana. Mas eu acho que assim, a vida é feita de truques. E as receitas também. Isso aí, nosso marido. Se você quiser fazer um caramelo mais lisinho, como esse daqui, ó, é só o açúcar. Cris, ó, um caramelo como esse daqui, pulga, você consegue pegar aqui, ó? Pulga é a nossa câmera, não se assuste você em casa, viu? É. Ó, esse aqui tá bem lisinho, tá vendo? Esse aqui é um caramelo lisinho, feito só com açúcar. Agora, se você quiser engrossar o seu caramelo, com uma colher de sopa de manteiga, aqui ele vai engrossar. Celso, mostra pra todo mundo. Nossa. Esse caramelo, por favor, pega só. Esse aqui? É. Ó, o Toninho já tá aí, ó. Lívia. Tá aí. Toninho tá esperto hoje, né? Olha só. Aí, o caramelo, ó. Já tá engrossando, aí tá fervendo, tem problema. É só mexer. Não, é só mexer. A gente abaixa aqui, é só mexer. Opa, cuidado com a camada. Vai mexendo pra ele cozinhar. Tá. Aqui, ó, olha só a mudança que já teve aqui. Celso. Olha só, o pessoal de casa, ó. A mudança do caramelo. Aqui ele tava bem lisinho. Certo. Agora ele já tá muito mais consistente só por conta da manteiga. Bonito. Agora, se você quiser flambar, eu assim, sempre tomo muito cuidado com o pessoal em casa que vai flambar alguma coisa ou vai pôr fogo na cozinha, em alguma coisa, em alguma receita. Ó, essa daqui é a forma mais simples de você flambar sem você correr risco. Lógico, o risco sempre corre mexendo com fogo, tudo, mas assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos uma xícara de café de conhaque. Celso, pode ficar perto, não tem problema não. Aí você aquece aqui embaixo. Primeiro, assim, põe o fogo baixo pra também não correr isso. Não queima a mão fazendo isso, Du, sério? Não, não queima, não, não queima. Tá só aquecendo de leve. Tá. Embaixo. E a gente pega, vem aqui do lado, coloca o fogo aqui, assim. Ó. E a gente transfere pra cá, ó. Esse aqui já tá. Você tá vendo o fogo aqui, ó? Tá, sim. Tá vendo aí? Eu não. Então, aqui, ó. Vem aqui, vem aqui onde eu tô. Aqui dá pra ver. Se você olhar aqui, ó. Tá vendo o fogo? Aqui dá pra ver, ó. Se você olhar pra cá, já tá pegando o fogo. Ah, tem o fogo, tá bom. Aí você só depois se coloca aqui, tá? Olha só. Aí o fogo aqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo ali o fogo? Deu. Assim você não correr o risco aqui. Porque o carame... Aqui você juntou o conhaque junto aqui. A gente vai pôr mais um pouquinho, ó. Só pra vocês verem de novo, ó. Tá. Então, aquece aqui, antes de mais nada, aquece aqui embaixo a concha. Tá. Não vai fazer só com concha de plástico, tá? É bom não fazer. Aquecemos aqui. É a vista pro Celso. Aquecemos aqui, a gente coloca pra cá. Ó. O fogo tá lá? Tá vendo ali? Tá. Tá lá. Agora fecha só, cara. Só, por favor, na panela. Você vai ver que vai pegar fogo aqui agora, ó. O fogo sobe, ó. Pegou o fogo ali, ó. Tá vendo aqui? Tá dando pra ver ali? Sim. Pegou. Assim não tem risco. Sabe aquela coisa de labareda, cortina que vai... Melhor não. Tem muita dor de casa que manda. É. Uma vez eu recebi... Cabelo. Edu, quando eu vou colocar alguma coisa... Tá ficando estranho aqui. Não, não. Tá virando caramela. Só a gente mexer. Não tá ficando estranho. É normal. Pô, caramela é assim. Eu tô te avisando, né? É a transformação do açúcar. Eu sou assistente aqui. Eu tô te avisando aqui. Tá ficando estranho. Vai que acontece alguma coisa? Tu avisa. Faz tantos anos, eu falo pra ele. Faz tantos anos. Tá ficando estranho. Pô, é o caramelo. Tá ficando estranho. Tá mudando de cor. Poxa vida. É a transformação do açúcar. Claro. Virando caramela. Tá super estranho. Bota a música do caramelo pra nós. Tá super estranho. Super estranho. Olha lá, você pode ir dançar. Olha, só pra ver a bobagem que você falou, que tá ficando estranho. A gente tá ficando estranho. Ele falou que ia dançar, não falou, meninas? Vai lá, dança lá. Como é que faz? Evelyn. Vai, Evelyn, ajuda aí. A nossa coreógrafa. Mostra a Evelyn aqui. Por favor, mostra a Evelyn assim. A nossa coreógrafa. Vai lá, Evelyn. Mostra, Evelyn. Como é que é? Aqui na barriga, o que mais? Ah, calma. Muito bem. Muito bem. E agora? Vai. Continua, Evelyn. Não para. Não para que as suas pessoas só fazem o que você fizer. Vai lá, mostra o resto. Vai pro refrão. O Celso tá simulado. É, tá bom. Tá bom, então tá bom por hoje. Tá bom por hoje? Nós vamos fazer isso todo dia. Todo dia agora. Todo dia. Já que o Celso tirou salto, todo dia. Então, vamos fazer o seguinte. Você aí de casa, mande a sua sugestão de música e coreografia no nosso site, no r7.com. A gente ensaia e depois dança, tá bom? Que perigo isso. Olha o que você tá fazendo. Mas a gente vai fazer. Eu tenho ideia. Vai ficar engraçado. Eu queria saber, quem foi que deu essa ideia de dançar todo dia? Você. Foi ele. Foi sua ideia. Vamos dar três opções para o pessoal votar no r7? Vamos, vamos. Vamos lá. O que vocês acham, hein? Eu queria o Lelec, Lec, Lec, Lec. Lec, Lec, Lec é legal. Eu gosto do Lec, Lec. Vocês querem qual? Tá bom, olha. Lec, 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 Lec pra começar. Vamos pensar em outras duas aqui. O Bruno tá falando pra pensar depois. Pensar depois? O nosso diretor falando é depois. Não é tudo na hora. O Celso escolheu o menudo já. Eu adoro o menudo. Eu era muito menudete. O Edu foi menudo. É. É? O Edu foi menudo. Tem até foto. Quer ver? É? É o seguinte, a gente faz o caramelo dessa forma. Tá. Se você quiser depois servir, onde o Celso tá mexendo ali... Vai pra mexer? Não, não, já tá quase pronto aí. Não tô nem mexendo. Celso, ó. Ele falou mexe, eu não falo. Muita gente, e o normal, é comer o arroz frio, né? É. Mas também, ó, questão de gosto. Se a pessoa gostar dele quente, com o caramelo fica diferente. Não pode servir quente também. Ai, gente, eu já tô pensando num sorvete junto. Fica gostoso também. Aliás, Cris, ó, sorvete de creme aqui combina bastante. É, né? É verdade. E pode colocar uma canelinha aqui depois, ó. Fica bom com sorvete de canela também. Ai, que delícia. O Edu fez um sorvete de canela maravilhoso. Obrigado. Não é? Muito obrigado. Agora já podemos comer, né? Aí já podemos comer.